Para fazer o carregamento das informações nas urnas eletrônicas, é feita uma verdadeira linha de produção. Estas mídias são separadas e identificadas de acordo com cada zona eleitoral. Depois, os dois tipos de cartões são colocados na urna. Um tem as informações dos candidatos e o outro vai contabilizar o resultado. O equipamento recebe lacres que não podem ser violados e somente a mídia com os votos pode ser retirada para envio ao TSE depois da eleição. Apenas o lacre da mídia de resultado poderá ser rompido ao final da eleição, ao final da votação, para a retirada da mídia de resultado que vai ser levada para os locais de apuração para a leitura e transmissão dos dados do BU. Um dos processos importantes para garantir a segurança das eleições 2022 é a auditoria. Já na manhã desta segunda-feira, as Forças Armadas estiveram aqui para verificar as urnas eletrônicas. Além disso, pelo menos 3% dos equipamentos, ou seja, 179 urnas, devem passar por auditoria direta. Aqui no estado, o trabalho inclui 25.566 urnas no total, sendo que 22.796 vão ser usadas e o restante serve de contingência, ou seja, são equipamentos reserva que substituem alguma urna com defeito. Em Fortaleza, são 5.235 urnas ativas durante a eleição. O TRE espera encerrar a carga das mídias na capital até o fim desta semana. Nós preparamos em torno de mil urnas eletrônicas por dia, então o trabalho deve se estender até o sábado, mas também tem o interior do estado. Nós temos 184 municípios, incluindo Fortaleza, e a partir de hoje, segunda-feira, várias zonas eleitorais do estado também estão preparando as suas urnas eletrônicas. E a partir de hoje, nós temos 184 municípios.